Tá aí, pessoal. Culpa do Bolsonaro de novo. A Ford fecha, anuncia, aliás, que vai fechar sua fábrica há quatro ou cinco anos porque ela não aguenta concorrente chinesa e, mais uma vez, é culpa do nosso presidente Jair Bolsonaro. É mais ou menos assim. São os brasileiros contra o Brasil. São uma parte da classe política também atacando o Bolsonaro para poder derrubá-lo do poder. Mas nós estamos firme, presidente. Nós estamos com o senhor. Nós sabemos que pessoas como Calça Apertada e tantos outros querem a sua cadeira. Mas nós, bolsonariano, estamos aqui, em especial no Mato Grosso, hoje em Aripuanã, tentando defendê-lo porque nós acreditamos no senhor. A imprensa marrom, o nosso nojo, o nosso asco. Aqueles que fazem política tentando colocar na presidência da Câmara uma pessoa ligada a PT, PC do B e tantos outros partidos de esquerda. Vocês gravem os nomes e lembrem-se, esse pessoal não ama a nossa pátria. Mas o Nelson Barbudo, deputado federal, vota 100% com Bolsonaro e este recado é para o meu povo do Mato Grosso. Eu voto com Jair Bolsonaro e o nosso presidente será o Arthur Lira. Se Deus quiser, construiremos dois anos de pautas tranquilas e positivas para que a agenda seja legal para aprovarmos as demandas que o Brasil necessita. Um grande abraço.